Olá queridos e amados inscritos e inscritas do meu canal, meu nome é Neves do canal Neves Oficial, estou aqui para fazer um videozinho hoje diferente para vocês, diferente do que vocês tem visto no dia a dia. Hoje eu estou aqui, gente, primeiramente para agradecer a Deus, o nosso Criador, que sem Ele nada seria permitido. Então, tudo acontece com a permissão de Deus e eu creio que o canal tem crescido, e primeiramente, graças ao meu Deus que tem proporcionado que Ele venha a crescer, né gente? Primeiramente, eu glorifico e agradeço a Deus, porque tudo é para a honra e glória de Deus. Então, demonstrando a meu Deus a minha gratidão em primeiro lugar, e em segundo lugar, agradecer a cada um de vocês que tem contribuído para que esse canal venha a crescer. Quero agradecer, gente, a uma pessoa, não se sinta excluído se eu falar o seu nome primeiro ou depois, porque na verdade eu fiz uma listinha aqui e não botei assim, como é que eu posso dizer, priorizando ninguém. Eu botei assim no sentido de, fiz a listinha e sinta-se abraçado da mesma forma, se seu nome estiver no começo da lista ou se estiver no final da lista, eu vou agradecer a todos, independente assim de... Tipo assim, se você não vai dizer, ah, mas meu nome ficou lá no fim da lista, eu fiz a listinha, gente, pelos comentários que vocês deixam aí na descriçãozinha do vídeo embaixo, vocês deixam aí os comentários, e pela listinha dos nomes que tinha nos comentários, eu fiz essa listinha aqui para agradecer a vocês que assistem os meus vídeos, que deixam aí o seu comentarizinho. Então, primeiramente, agradecendo a Deus, segundo, a cada um de vocês que contribuiu. Mas antes, eu quero agradecer ao meu esposo negro do Gol Quadrado, com o Padre Tonho, que deram essa força, né, a irmã Silvânia também, que tem dado um incentivo bastante grande, né, e o amigo Genesi Titânico, que é Genesi Ferreira, do canal Genesi Titânico, que ele tem dado uma força muito boa, gente, muito... Tem dado uma força tanto assim, dizendo no que eu devo melhorar no canal, né, como também em termos de inscritos, ele... Como vocês puderam observar, meus inscritos subiram bastante de ontem para hoje, né, então o Genesi, ele... Além de dar umas dicas muito boas para o canal, gente, ele também teve a bondade de colocar na comunidade dele, né, o meu canal lá, pediu para o pessoal se inscrever, e para a honra e glória de Jesus Cristo, e também, graças ao amigo Genesi, né, que deu essa força muito boa, o canal, ele veio a crescer muito, de ontem para hoje. Eu não esperava que ia chegar a ser inscritos tão cedo, né, gente? Agora, há pouco, eu nem olhei enquanto se inscrito estava, porque eu estava ali muito ocupada, nem olhei. Mas o Pedro Florencio também fez a mesma coisa, gente. Ele postou lá na comunidade, pediu para o pessoal se inscrever. Eu não sei se o canal subiu, porque eu não tive tempo de olhar agora, gente. Mas eu creio que vai subir, em nome de Jesus, né? E a honra e a glória, eu sempre digo, a honra e a glória para Jesus, porque esse canal eu fiz baseado assim, se for da vontade de Deus que ele cresça, que ele venha a prosperar. E também, se ele não prosperar, gente, eu não sou muito, assim, de fazer questão, mas eu creio que, de certa forma, leva uma palavra de Deus para cada pessoa que, às vezes, está precisando, às vezes, você está ali oprimido, está passando por um problema, e uma palavra que a gente traz da parte de Deus, né? Muda a vida de uma pessoa, às vezes, um testemunho. Eu vou procurar também trazer testemunho de alguns irmãos queiram dar um testemunho, e o meu também eu vou estar trazendo, gente. Porque um testemunho, eu sempre digo, um testemunho de alguém, ele, às vezes, muda a vida de uma pessoa. No começo, quando eu escutava os testemunhos, eu dizia, não, aqui é mentira, é só para a pessoa entregar a vida para Jesus. Mas não é, gente. Hoje eu digo que minha vida é um testemunho que já fala por si só. Hoje eu tenho o meu testemunho também, como eu já escutei de muitas pessoas, hoje eu tenho o meu testemunho também para contar, e que, através de um testemunho, muda a vida de alguém, assim como mudou a mim. Mas vamos ao foco, né, gente? Eu peguei aqui uma listinha pelos inscritos, né? E deixa lá a sua, como é que eu posso dizer, o seu comentáriozinho. Eu fui lá, peguei o nome, gente, e vou estar falando o nome de alguns aqui, agradecendo, desde o maior ao menor, desde o primeiro inscrito ao último, todos são, da mesma forma, importantes. Todos contribuíram para o canal crescer. Então, sintam-se todos abraçados e recebam os meus sinceros agradecimentos. E continue assistindo os vídeos, deixando seu joinha, seu comentário, e assista o vídeo até o final, para ver se o seu nomezinho vai estar nessa listinha. Vamos que vamos, né, gente? Vamos lá. O Nego do Gol Quadrado e com Patonha é um canal muito bom, gente. É um canal de comédia, comédia sadia, né? Que qualquer pessoa pode assistir, que é muito sadia. O amigo Genesi Titânico, é Genesi Ferreira o nome dele, e o nome do canal é Genesi Titânico, que é uma benção de Jesus. Não falo porque ele me ajudou, sempre achei. Logo quando eu ia conhecer ele, eu pensei que ele era uma pessoa metida, que tinha um rei na barriga, mas assim, no primeiro dia que eu conheci, eu vi logo que me enganei, né? Eu julguei pela aparência, mas ele é uma pessoa de ouro, viu, gente? É uma pessoa simples, humilde, fala o que pensa assim na cara, não tá nem aí, tá certo. A gente tem que ser sincero. A Bíblia diz que a palavra do crente deve ser sim, sim, ou não, não. E Genesi é um desses aí. E ele é sincero, e eu agradeço, né? Porque a sinceridade, às vezes, também muda a vida da gente, né? E vamos lá aqui. O amigo Adéval Gaspar, que o nome do canal dele é Arte à Vida na Roça, também tem me dado uma força muito boa, gente. Agradeço muito ao amigo Adéval Gaspar. O amigo Pedro Florencio, que tem o seu canal aí, que é de Feiro de Gada, assim como o amigo Genesi Titânico também. E é muito bom o canal dele. O amigo Valdo Sertanejo e o Messias de Pesqueiras. Duas bênçãos de Deus, se inscreva aí no canal do Valdo Sertanejo, gente. Dê uma força aí pra que o canal dele venha a crescer. São pessoas humildes, pessoas simples. E que Deus abençoe grandemente a vida deles e o trabalho também. O amigo Nascimento Construção, que é um canal também muito bom, que me ajudou bastante também, aí com as continhas que ele tem. Me ajudou bastante, eu agradeço de coração. O amigo Fábio Viana VR, gente. E Deus abençoe grandemente a vida dele, que também me ajudou bastante no canal, né? Em divulgação ele também ajudou. Que Deus abençoe grandemente a ele, dê sabedoria. E que o canal dele venha a crescer mais e mais. É também a esposa do amigo Pedro Florencio, a Pauliana. E Deus abençoe grandemente a vida dela, gente. É uma bênção de Deus também. O amigo Gilmar Nosso Nordeste. O nome dele é Gilmar e o nome do canal é Gilmar Nosso Nordeste. Que Deus abençoe também o Gilmar, que tem dado uma força boa. Junto com a sua esposa. Também o amigo Miguel Silva. É também outra bênção de Deus, gente. O canal dele é muito bom. Miguel Silva, o nome do canal dele é A Vida na Roça. Muito bom o canal dele. Também a cunhada de Miguel Silva, que é a Ângela Alves. O canal dela é de culinária saudável, gente. Uma bênção de Deus as receitas dela. Amo demais, viu? É, Ângela. Ela tá sempre no meu canal, tá sempre contribuindo, sempre ajudando. O meu amigo aqui, Dizinho também, que o nome do canal dele é Admirador dos Animais. Ele tá sempre presente no meu canal, gente. Tá sempre ajudando, contribuindo junto com a esposa dele. Eu vou falar daqui a pouco o nome do canal dela. É, que Deus continue abençoando grandemente a vida de cada um. E eu tô falando rapidinho, gente, que é pra não ficar muito comprido o vídeo. É, aqui a amiga Silvana Rodrigues, que eu falei no começo do vídeo, né, irmã Silvana. Ela é quem me deu força também pra começar esse canal. Só tenho a agradecer, porque pra mim ela é uma mãe, viu, gente? Aqui o irmão... Seu Wilson, gente. Seu Wilson é uma bênção de Jesus. Seu Wilson é um amigo da minha irmã Maria. É quem cuida da minha irmã Maria Menezes. É uma bênção de Deus também o seu Miranda, viu? Ele tem ajudado bastante minha irmã e eu só tenho a agradecer, né? Ele tem sido um pai pra ela. Uma bênção de Deus. Que Deus abençoe. Um abraço pro senhor, viu, seu Wilson. Uma pessoa muito legal. É a irmã Lidiane Souza, que ela é a amiga Lidiane Souza. É, que ela é esposa do amigo de Zinho. É, o nome do canal dela, gente, é... Vida de casada e mãe. Vida de casada e mãe. Parece que é assim. Vida de casada, dona de casa e mãe. Vida de casada, dona de casa e mãe. Acho que é assim o nome do canal dela, gente. E Deus abençoe grandemente. Se esse não for o nome correto, eu vou estar trazendo no próximo vídeo e eu vou estar corrigindo pra vocês aí, viu, mãe? Viu, gente? Se inscreva aí no canal, eu tô um pouquinho nervosa, viu, gente? Acho que é a emoção dos cem inscritos. O amigo JJ Garage, gente. É o nome de um canal. Agora eu não sei o nome dele. Eu sei que é JJ Garage. Se você puder estar dando uma força aí, tá sempre presente nos meus vídeos. Só tenho a agradecer também. O amigo Roberto e sua esposa. Eu não sei o nome da esposa do amigo Roberto. Mas o nome do canal deles é... Sertão... Não, Desafios do Sertão. É também outra benção de Deus, gente. Eu não coloquei aqui na listinha, mas tem o Sertão 3 Riachas também. É um canal muito bom, viu, gente? O amigo Cine. É um canal muito simples, muito humilde. Bacana demais. Coisa da roça que eu sou fanata. Porque eu sou apaixonada por coisa da roça, gente. E o canal deles é uma benção de Deus. O canal do amigo Roberto também, gente. É uma benção. Eles estão sempre fazendo live. As lives deles, bomba. É uma benção de Deus também. Muito boa as lives deles. O amigo Inaldo Soares também. Tem dado uma força boa pro canal. É outra benção de Deus, gente. É uma pessoa simples, humilde. Ele é de Serra Talhada. Da cidade do amigo Nascimento também. Nascimento Construção, né? O amigo aqui, o pastor Carlos Roberto de Caiaponha. Caiaponha. Traz a palavra de Deus. É um canal muito abençoado, gente. Que Deus abençoe grandemente. Que vocês estejam aí se inscrevendo também no canal do pastor Carlos Roberto de Caiaponha. Traz a palavra de Deus. É uma benção, viu, gente. É muito bom o canal dele. O amigo Sebastião Louvores também. Esse também, gente. Deu uma força grandíssima no meu canal. Só tenho a agradecer porque ele contribuiu muito também pro meu canal crescer, viu, gente. Meu trabalho cresceu também. Graças à ajuda dele. Que foi muito boa. Também a esposa dele. Eu vou estar falando o nome dela daqui a pouco, viu, gente. Aqui o amigo Edvaldo Cadeirante. É outra benção de Deus. O canal dele é simplesinho, gente. Mas é uma benção de Jesus. Que você esteja aí dando uma força, viu, gente. O amigo Sérgio é um da Vitamina. Ele é novato no meu canal, gente. Mas está sempre participando. É uma benção de Deus também. O canal dele também é bem simplesinho, mas é benção de Deus. Eu gosto de coisas simplesinhas assim. Porque são... Mostra como eu sou também, né. Meu jeito é simples. Quem não me conhece acha que eu sou metida porque eu sou caladinha. Sou aquela pessoa fechada. Muitos não me conhecem disso que eu sou metida. Mas, na verdade, eu sou simples, né, gente. Eu sou no meu cantinho, digamos assim. Eu gosto muito de ouvir e pouco de falar. É, vamos lá. A amiga Betinha Lima também é um canalzinho de receita e do cotidiano da casa dela. É um canal também muito bom. Vem cá, vê de tudo um pouco. É também outro canal que está sempre presente aí na... Está sempre presente aí deixando aí o seu recadinho. Aí assistindo meus vídeos, deixando aí o seu comentáriozinho. É um canal também muito bacana, viu, gente. A Maria Sofia também é outro canal muito bom, gente. Que mostra também o cotidiano, a vida de uma menina, né, chamada Maria Sofia. É muito bom esse canal aí, gente. Eu já assisti alguns vídeos. É muito bom. Uma benção de Deus. Também quero agradecer aqui as minhas amigas, né. A irmã... Irmã, eu digo irmã, porque é uma prima, cunhada e é mesmo ser uma irmã pra mim, né. Às vezes eu acho que eu ainda sou mais chegada com ela porque... Nem com as irmãs. Ela é uma benção de Deus. A Gilda Evânia Pereira, que é a esposa do cumpadre Tonho, né, gente. Ela é minha prima, minha cunhada e pra mim é como irmã, né. Também a mãe dela, que é a dona Hilda. Está sempre também assistindo meus vídeos. Ela nunca deixa muito comentário, gente. Porque ela é... Assim, sabe ler pouquinho, né. Mas a vontade dela é estar deixando comentário. E minha vontade também, né, gente. Porque ajuda bastante o canal, os comentários, né. Ajuda o canal a crescer. Mas de toda forma ela assiste sempre os vídeos. É uma benção de Deus, viu, gente. A dona Hilda. Aqui a minha irmã Maria Menezes, que eu já falei, né. É conhecida como Pio. Minha irmã. A irmã Juliana Silva também. Um canal abençoado por Jesus, gente. Uma benção de Deus o canal dela. Ela prega a palavra de Deus com muita autoridade. Eu acho lindo, gente, dela pregar a palavra de Deus, né. Conheço ela desde criança e é uma benção de Deus. Que Deus abençoe grandemente. Também Marília, a esposa do Miguel Silva, que também nos deu uma força muito grande. É uma pessoa muito boa, muito bacana. Não conheço ela pessoalmente, mas certamente terei o prazer de conhecê-la pessoalmente, gente. Eu não conheço eles pessoalmente, mas pelo jeito deles falarem, assim, eu creio que eles são pessoas... Pessoas, assim, não sei se são crentes, mas o jeito deles são pessoas de Deus, gente. Pessoas simples, pessoas humildes e pessoas, assim, que a gente vê que trata as pessoas com amor, com respeito, com carinho. São as bênçãos de Deus, eu creio que sim. O Coronel Domingos, gente, também tem... Tá sempre assistindo meus vídeos, deixando um comentarizinho. A irmã, a amiga Rose Micena, Sandra, Sandra Morando na Roça, Janeide Alves, o canal Eita Compadre, gente. Também tá sempre presente, deixando aí o seu comentário, o seu joinha lá no meu canal. É Verialdino Serafim, que também é um dos compadres que tem um canal, né. Também são pessoas maravilhosas, já tive o prazer de recebê-los na minha casa. Não foram as esposas, né, mas eu espero a visita das esposas também, eles com as esposas. Já tá nos visitando um dia, né, confiando em Jesus. Creio que são pessoas maravilhosas também, né. Dia a dia com Fabiana, que também é a esposa de um dos compadres. É um canal também muito bom, gente, mostra o dia a dia da Fabiana. E é um canal muito bom, eu peço a vocês também que esteja dando uma força lá pra ela, né. Francisco Bernardo Oficial também tem sempre deixado comentarizinho lá no meu canal. Um canal aqui, gente, que eu gosto de coração, de verdade mesmo. Eu conheço há pouco tempo, né, mas é uma benção de Deus. Eu assisto e indico também. É o canal Abrindo as Porteiras pelo Sertão. Quando eu assisto os vídeos lá, gente, tem muitos vídeos que eu assisto que eu volto lá na minha infância. É, deixa, é bom demais aquele canal, eu acho bom, bom mesmo. É uma maravilha assistir os vídeos deles. Uma pessoa também bem simplesinha, mas que é uma benção de Deus, viu. Aqui, gente, Delícia Simples da Cidinha, também outro canal que é muito bom. Cantora Isa Soares. Ela também deixa um recadinho lá no meu canal, né, gente. Também sou inscrita no canal dela, é também uma pessoa muito boa. Dei uma força lá pra ela. Conheci ela através do canal dela, através do amigo Nascimento Construção. É muito bom o canal dela. É, Reis Enil de Receitas e Vlogs. É a esposa do irmão Sebastião Louvores. É uma benção de Deus também, gente. Eu tive o prazer de conhecê-la numa live. E é uma benção de Deus, é uma família abençoada por Deus, gente. Uma benção de Jesus. É, também aqui, Aninha Lugares do Nordeste. Essa Aninha Lugares do Nordeste. Agradecer aqui também, gente, a Aninha Lugares do Nordeste. Essa Aninha, ela é a esposa do amigo Gilmar Nosso Nordeste. É uma benção de Deus também. Tá inscrita aí no meu canal, dando uma força. E agora, gente, eu vou agradecer, encerrar, né, que já tá ficando um pouco escuro aqui, né. Agradecer a cada um de vocês que se fez presente lá no meu canal, dando uma força. Que Deus abençoe grandemente e retribua com ricas bênçãos do céu. Mais uma vez, agradecendo ao amigo Genesi Titânico do canal... Não, Genesi Ferreira, do canal Genesi Titânico, que sempre tem dado um apoio desde o começo. Que Deus abençoe grandemente a vida dele. O amigo Pedro Florencio. O amigo Nascimento. Sebastião Louvores. Miguel Silva. Gilmar Nosso Nordeste. São aí... É Adéval Gaspar também, gente. São bençãos de Deus. Que Deus abençoe grandemente e retribua com ricas bênçãos do céu. Todos sintam-se abraçados igualmente, gente. E que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Que Deus esteja sempre presente na vida de cada um.